Música 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 A minha vida é assim, porra, porra Meu coração batalhento Contra o dedo e não tem jeito E na rua não me sentindo Atenção e no meio Meu coração batalhento Contra o dedo e não tem jeito O coração dos abrigos Me falta dentro do meio O coração dos abrigos Me falta dentro do meio O coração dos abrigos O coração dos abrigos A gente se ilude Puxando o dedo e não tem jeito O coração dos abrigos A gente se ilude Puxando o dedo e não tem jeito O coração dos abrigos Contra o dedo e não tem jeito O coração dos abrigos A gente se ilude Puxando o dedo e não tem jeito O coração dos abrigos A gente se ilude Puxando o dedo e não tem jeito O coração dos abrigos O rosa vai esbote, o rosa vai esbote Que é o foco? Você brinca no deixorga E nasceu aquele rima que eu adoro Seu coração está batendo No corpo que não tem jeito Sambucar tudo o cinto Atento de novo mesmo Teu coração está batendo No corpo que não tem jeito E o coração turna o vento Empatiza dentro meu peito E o coração turna o vento Empatiza dentro meu peito Coração A gente Você não pede Você não pede A gente Você não pede Coração A gente se ilude, já não há mais coração A gente se ilude, já não há mais coração A gente se ilude A gente se ilude, já não há mais coração E daqui a pouco a gente volta